Namaskar Mais uma prática de yoga. Vamos começar trazendo a nossa mente para o momento presente. Estou aqui agora, os pés abertos na largura dos ombros. Sinta seus pés enraizados no chão. Sua coluna alinhada, ereta. Vamos tocar os dedos médios e os polegares. Vamos inspirar, subindo os braços devagarinho. Inspirar, descendo. Coordenando o movimento com a respiração. Inspire. Expire. Inspire. Trazendo a mente para o momento presente. Expire. Paro aqui e agora. Inspire. Expire. Expire. Iniciando esse mergulho interior. Inspire. Esquecendo tudo aquilo que é externo. Expire. Muito bem. Mantendo os olhos fechados. Vamos nos conectar com esse sentimento de amor. De carinho. Por nós mesmos. Por todos os seres. Lembrando que o objetivo do yoga é a unificação entre o nosso eu individual e o eu cósmico universal. E essa unificação se dá justamente com a expansão da nossa mente e principalmente com a expansão do nosso amor incondicional por todos os seres. A gente se percebe parte do todo. Conectado com todos os seres que estão ao nosso redor. A gente vai se sentindo como uma gota que se dissolve no oceano. E aí sim a unificação acontece. Então com esse sentimento de expansão. Com esse objetivo de expansão. De unificação. A gente vai começar a nossa prática de hoje. Abrindo os olhos devagar. Começando a aquecer. Usar nosso corpo como uma âncora. Para trazer nossa mente para o momento presente. Então vai sentindo o seu corpo, seus músculos, suas articulações. Passando um escane no seu corpo. Passando um escane no seu corpo. Vendo como ele está se sentindo hoje. Se existe algum ponto de desconforto ou de dor. Vai lá na frente. Solta bem a cabeça e os braços. Sente alongar a musculatura da parte posterior das suas pernas. Também a musculatura das costas. Ganhando mais espaço entre as suas vértebras. Pode fazer um movimento de pêndulo de um lado para o outro. Segurando os seus cotovelos com as mãos. Fechando a cabeça e os ombros bem relaxados. Soltando a base da sua coluna. Muito bem. Parou no centro. Sobe devagarinho, desenrolando. Coluna alinhada. Coluna alinhada. Ombros e braços soltos. Vamos agora girar nosso queixo fazendo um círculo. Aliviando qualquer tensão que por acaso exista nessa região. Morra. Como vamos. Reparei nosso círculo. Para o outro lado agora. twelve. Amor. Andando dois. Parou no centro. Vamos agora soltar nossos ombros para frente. E para trás. Braços para frente. E para trás. Muito bem. Vamos soltar agora nosso tronco, nossa coluna. Muito bem. Vai parando devagarinho. Vamos agora soltando nosso quadril. Para o outro lado agora. Soltando essas articulações. Maravilha. Os joelhos. Para o outro lado. Muito bem. E por fim. Vamos trabalhar essas articulações aqui. Tornozelo. Do outro lado. E para fechar. Trocou de perna. Aquecemos então as principais articulações do nosso corpo. Trocou. Muito bem. E vamos agora começar com as posturas de yoga. Vamos fazer hoje karmasana. Postura da ação. Os pés abertos. Na largura dos ombros. Coluna alinhada. Pode rotacionar seus ombros um pouquinho para trás. Deixar o peito aberto. As mãos a gente vai levar lá atrás. E vai entrelaçar as mãos. Dessa forma. Sempre encostando aqui atrás. E vamos começar. Repare. Inspire. Expire. Para a sua esquerda. Levando o tronco para a esquerda e a mão para a direita. Pode olhar na diagonal para cima. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. A frente. Vai lá na frente. Levando a cabeça em direção aos joelhos. E você pode levantar o braço onde der. Se conseguir levar lá no alto, ótimo. Se não der, não tem problema nenhum. Pode deixar ele encostado nas costas. Inspire. Suba agora. Abrindo o peito e indo lá atrás. Fazendo uma leve hiperextensão da coluna. Com o cheio de ar, peito aberto. Expire. Expire. Voltou. Encerramos a primeira repetição. Quem quiser pode continuar fazendo essa repetição em pé. Quem preferir pode sentar, ficar de joelhos junto comigo e fazer a versão de joelhos, tá bom? Só para quem não tiver nenhum tipo de dor, né? No caso, os calcanhares para cima, os dedinhos flexionados para frente. Vamos sentar sobre os calcanhares e fazer o mesmo movimento. Tá? Quem tiver algum desconforto nos joelhos, faz a postura em pé igualzinha que fizemos antes. Prepare. Inspire. Expire para o seu lado esquerdo. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire à frente. Encosta a testa no chão e leve os braços aonde der. Inspire, vai lá atrás, abrindo o peito. Quem estiver sentado pode encostar a mão no chão e abrir mais. Expire, voltou. Todos de pé agora. Vamos para a terceira repetição. São oito repetições no total. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Fechando sempre o peito aberto, os ombros abertos. Inspire. Expire à frente. Inspire. Vai lá atrás. Abra o peito. Expire. Voltou. Vamos para a quarta. Quem quiser de joelhos. Prepare. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire, expire à frente, quem estiver no chão pode encostar a testa no chão, quem estiver sentado, né? Inspire, vai lá atrás, abrindo bem o peito, quem estiver sentado pode encostar a mão no chão. Inspire, voltou, todos de perto, prepare, inspire, profundamente, expire, soltando todo o ar, sentindo essa massagem dos seus órgãos internos. Inspire, expire, expire, sentindo também alongar a musculatura do seu tronco. Inspire, expire, expire à frente, sentindo também esses movimentos nas quatro direções, trazendo mais flexibilidade para a sua coluna, para as suas vértebras. Inspire, expire, enche o pulmão de ar, vai lá atrás. Expire à frente. Sentando, para quem quiser, é opcional. Aparece o pulmão de ar. Inspire. 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 Inspire à frente. Inspire, vai lá atrás, abre bem o peito, isso, expandindo a sua caixa torácica, a frente, expire, 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 expire à frente. Inspire, vai lá atrás, abre bem o peito, expire, e a última, quem quiser de joelhos, prepare, expire, expire, expire para a sua esquerda, expire, 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 expire à frente, testa em direção aos joelhos, inspire, abra bem o peito, expire, pode desfazer as mãos, muito bem, podemos deitar, e descansar agora um pouquinho, pode deitar de barriga para cima, relaxar, as pernas, os braços, respirando fundo, sentindo os benefícios da postura no seu corpo, essa movimentação da coluna nas quatro direções, passageia os órgãos internos, principalmente as lândulas endócrinas, trabalhando diversos chakras, nossos centros energéticos, ajudando também a regularizar a secreção de hormônios, ajudando a reativar, estimular o adequado funcionamento dos nossos sistemas, digestório, urinário, reprodutores, etc. Relaxe, fazendo a sua consciência para a sua respiração, para o seu corpo, focando no momento presente, no aqui e agora. Muito bem, podemos virar para o lado direito, e vamos levantar lateralmente, e vamos fazer mais uma postura em pé, então podem subir devagarinho, pode subir de quatro apoios, se você preferir, suba como você achar mais adequado, algumas pessoas preferem ficar de quatro apoios, e aí entra na postura do cachorro e vai subindo, ou como você achar melhor. Então, é o seguinte, vamos fazer a postura Divi Samakonasana, que é aquela que a gente já conhece, né, que é de equilíbrio de força, o joelho fica flexionado, um joelho fica flexionado, enquanto o outro fica esticado. Mas a gente vai fazer essa postura só com oito segundos, então vai ser direto, um lado, outro lado, um lado, outro lado, um lado, outro lado. Se você sentir algum desconforto no joelho, estiver muito pesado, não precisa fazer as oito, faz menos. Ou se preferir, uma postura alternativa é a postura da cadeira, né, aquela que a gente só senta e trabalha. Com as duas pernas fica mais fácil de você trabalhar do que essa que fica com todo o peso do corpo em um único joelho, né. Então, veja qual é a melhor postura para você fazer de acordo com as suas condições no dia de hoje, se o seu joelho está legal, se não está, enfim. Então, vamos lá. Os pés vão ficar abertos na largura dos ombros. Tá? Então, vamos começar elevando o braço direito. Vamos, então, sentar na cadeira. E agora vamos levantar a perna esquerda, sempre a perna contrária ao braço que está levantado. Uma perna flexionada, a outra esticada, oito segundos sem ar, subiu, desfez. E já vamos direto. Inspira, eleva o braço esquerdo e senta. Respira, expira, eleva a perna direita e mantém. Oito, sete, seis. Muito bem. Inspira, elevando o braço direito e sentando. Expira, elevando a perna esquerda. Inspira, trocou, sentou. Expira, subiu, perna direita. Olha o ponto fixo à frente, coluna retinha, peito aberto. Inspira, subiu o braço direito, sentou. Expira. Oito, sete. Coluna alinhada, peito aberto. Inspira. Expira. Subiu, perna direita. Se desequilibrar, olha o ponto fixo. Muito bem. Inspira, só mais duas agora. Sentou. Sentou. Expira. Elevou a perna esquerda. Trocou. Inspirando. Sentou. Expira. Subiu, perna direita. Muito bem. Desfaz. Pode soltar agora um pouco. Os joelhos. Para um lado, para o outro. Trocou. Para o outro lado. Desfaz. Muito bem. Podemos agora deitar. E relaxar um pouquinho. Respira fundo. Pode botar as suas mãos sobre a barriga, sobre o abdômen. as palmas das mãos no abdômen, e vamos fazer respiração completa abdominal, então ao inspirar, você pode encher primeiro essa região aqui do abdômen, depois vai encher a região das costelas, e por último vai encher de ar a região do peito, e na hora de expirar, movimento contrário, primeiro vai esvaziar a região do peito, depois a região das costelas, e por último vai esvaziar a região do abdômen, soltando todo o ar. Podem começar, cada um no seu ritmo, observando esse movimento que as mãos vão fazer junto com o seu diafragma, usando toda a capacidade dos seus pulmões, enchendo os pulmões de esvaziar, depois esvaziando completamente. Amém. Amém. Fazendo a respiração completa, a gente vai acalmando a nossa mente. Fazendo uma sensação de paz no interior, de tranquilidade. Muito bem. Podemos agora virar para o lado direito e levantar devagarinho para ficarmos sentados. E vamos agora trabalhar torção, tom para a via. Quem preferir pode esticar a perna esquerda e passar a perna direita por cima, deixando o joelho direito em cima da perna. Essa versão é um pouco mais simples, quem preferir pode flexionar a perna esquerda e colocar o calcanhar esquerdo embaixo da nádega, do glúteo direito, deixando as pernas cruzadas, tá bom? Isso ajuda a alongar mais a musculatura aqui do quadril. Então vamos lá, joelho que está em cima é o joelho direito. Então subiu o braço esquerdo, braço contrário. E abraçou, joelho direito, mão direita vai lá atrás e de baixo para cima, você vai fazendo a torção do seu tronco, até você olhar lá atrás, se possível, por cima do ombro, deixando a cabeça retinha, alinhada com a coluna. Queixo paralelo ao chão. Vai permanecer com a respiração livre. Volta devagarinho, desenrolando. Trocou, perna direita embaixo, joelho esquerdo em cima, pode alinhar a sua coluna, garante que a sua base está bem firme, então verifica se os iscos, aqueles dois ossinhos estão encostando no chão. Coluna bem alinhadinha, peito aberto. Subiu o braço direito. Abraçou, joelho esquerdo. Expirando, soltando o ar, você começa a torção. Vai até lá atrás e mantém. Volta devagar, desenrolando. Trocou, perna esquerda embaixo, joelho direito em cima. Subiu, braço esquerdo. Abraçou, ou se você preferir, pode entrar com uma alavanca também, tá? Como você achar melhor. E vai lá atrás. Volta devagarinho. Os pais. Trocou de lado. Joelho agora que está em cima, joelho esquerdo. Coluna alinhada, peito aberto. Subiu o braço direito. Abraçou ou entrou com uma alavanca. Torceu e mantém. Inspiração livre. Solta devagar. Solta devagar. Solta devagar. Vamos continuar. Até fazer oito repetições. Estamos na sexta. Não, na quinta. Joelho direito em cima. Subiu o braço esquerdo. Respira. Entra na torção. E vai observando o seu corpo, percebendo se agora está mais fácil de fazer a torção. Se está conseguindo olhar mais lá atrás. Intensificar um pouquinho o movimento. Vai se observando. Passando escanhas no seu corpo. Um. Muito bem. Desfaz. Trocou de lado. Desfaz. Coluna alinhada, joelho esquerdo em cima, subiu, braço direito, expira, vai entrando na torção. Vai sentindo essa massagem nos seus órgãos internos, sente também alongar a musculatura do seu tronco e trazer mais flexibilidade para a sua coluna, mais mobilidade para as suas vértebras. Volta devagar. Só mais duas agora para fechar as oito repetições. Lembrando que quanto mais a gente repete, no caso das oito repetições, ajudam a gente a massagear mais os órgãos internos, fazendo mais benefícios para o nosso organismo. Repara, joelho direito em cima, subiu, braço esquerdo, entrando na torção. Vamos lá. Amém. Volta devagar e vamos para a última repetição. Joelho direito em cima, esquerdo quer dizer subir o braço direito, entrou na torção e mantém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, volta devagar. Maravilha, fechamos. Sequência de torção. Matsya Andrasana. É o nome dessa postura em sântico. Podemos agora deitar e relaxar. Soltar nossos braços, nossas pernas. Respirar fundo. Sentir nosso corpo. Sentir os benefícios da torção do nosso corpo. Quem preferir ficar com os joelhos flexionados em vez de esticados também pode. Separa um pouco os pés, afasta e deixa os joelhos apoiados um sobre o outro. Também pode relaxar dessa forma. Como for melhor para você. O objetivo dessa pausa entre uma postura e outra é justamente absorver todos os benefícios da postura que fizemos. Concentrar a mente no momento presente, aqui e agora. Respirar fundo. Fazendo a respiração completa, se for possível. Nos preparando para fazer a próxima postura. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, agora podemos virar de barriga para baixo e vamos fazer postura de hiper extensão. Por exemplo, faremos hoje a postura da cobra, Vujangasana, quem não puder fazer a cobra por sentir algum desconforto nas costas e na coluna, pode fazer a esfinge, que é mais simples, onde você permanece com os cotovelos no chão. Quem puder fazer a cobra vai posicionar as mãos embaixo dos ombros, os pés juntos, lá atrás, esticados. Vamos fazer oito repetições seguidas, se você sentir algum desconforto pode fazer menos, tá bom? Controlando com a respiração, quem puder, quem também não se sentir confortável em reter a respiração, pode fazer com a respiração livre sem problema algum. Então prepare, inspire, subindo, enchendo com mão de ar, olhando lá para o teto, deixando os ombros relaxados. Respira, desce devagar, inspire, relaxa os ombros, olhos lá para o teto, mão cheia de ar. Respira, expira, descendo devagarinho, vai sentir um pouco o tríceps, mas é assim mesmo. Inspire, expire, vai descendo devagar, inspire, expire, vai descendo devagar, inspire, Expire, expire. Fechamos quatro, quem puder continua. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Só mais duas. Inspire. 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 Muito bem. Relaxe. Solte os braços. Respire fundo. Podemos virar de barriga para cima novamente. Para relaxar melhor. E sentir os benefícios da postura da cobra. Relaxe os braços. Relaxe as pernas. Pode passar no scanner do seu corpo. Observando como seu corpo está se sentindo hoje. Desenvolvendo mais algo de consciência corporal. E a próxima postura. A gente pode fazer ela deitada se quiser. Essa é a postura da pinça. que vocês já conhecem. Então, quem preferir pode fazer ela deitada. E aí vai até lá na frente. Quem preferir, a versão mais simples é sentada. Que a gente leva o braço aqui. Desce. Depois volta. E permanece o tempo todo sentado. A postura deitada é mais intensa. E trabalha mais o abdômen. Então, você vê qual que você prefere fazer. São oito repetições. Quem quiser pode começar com quatro deitadas. E depois fazer quatro sentadas. Como você achar melhor. Então, vamos começar. Reparem. As mãos agora estão ao lado do quadril. Com as palmas da mão para baixo. Inspire. Elevando os braços até o olho alto. Expire. Soltando o ar. Indo lá na frente. As mãos estão com os pés, se for possível. Ou as pernas. Onde der. Você pode flexionar um pouquinho os joelhos. Para elevar a cabeça até o joelho. Levando o máximo possível o tronco na direção da coxa. Inspire. Volte à posição anterior. Expire. Desça os braços. Inspire. Eleve os braços. Expire. A frente. Soltando todo o ar. A cabeça vai em direção aos joelhos. Solta bem a cabeça. Desça. Pode flexionar um pouquinho os joelhos para facilitar. Inspire. Quem estiver descendo, desce devagar controlando o quadril. Expire. Desça os braços. Inspire. Eleve os braços. Expire. Lá na frente. Leve o queixo primeiro. Depois o queixo vai em direção ao peito. E a testa em direção aos joelhos. A gente quer levar primeiro o peito e o abdômen. É mais importante levar o peito e o abdômen do que levar a cabeça. Inspire. Retorne. Expire. Desça os braços. Inspire. Eleve os braços. Expire. A frente. Levando o queixo lá na frente. Agora o queixo vai ao peito. Cabeça aos joelhos. E mantém oito segundos sem ar. Inspire. Inspire. Expire. Fechamos quatro repetições. Quem puder continua. Inspire. Expire. A frente. Oito. igatoros. Inspire. Continue. Respire. Inspire. Inspire profundamente. Respire. Respire. Espire. Respire. 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 ' Inspire. Expire. Desce nos braços. São as duas. Inspire. Revolve nos braços. Expire. Lá na frente. Inspire. Expire. E a última. Inspire. Eleve os braços. Expire. A frente. Oito. Inspire. Inspire. Expire. Muito bem. Relaxe. Fechamos. Seção. Sequência de pinça. Utkata. Paschimottanasana. Postura que ajuda a massagear bastante os órgãos internos. E também alongar toda a musculatura das costas. das pernas também. Então relaxe. Either way. Sim. Mas. Utoar, fundo. A próxima postura vai ser a postura da vela junto com o peixe. Para quem quiser, quem puder. Lembrando que a vela não é indicada para quem está em período menstrual, para quem tem problema de pressão alta ou qualquer tipo de problema no pescoço, na cervical, nos ombros. Nesses casos é melhor fazer a postura da ponte, onde você deixa os joelhos flexionados e eleva o quadril. Deixando o queixo encostar aqui no peito e permanecendo por 30 segundos nessa posição. Quem puder fazer a vela pode começar junto comigo agora. E quem estiver iniciando pode fazer uma adaptação da vela, né? Levando só um pouquinho as pernas para trás e se mantendo onde der. Se der só aqui tudo bem, se der para levantar mais maravilha. E você vai evoluindo até que um dia você consiga deixar as pernas na vertical, né? Com o peso sobre os ombros e as mãos no centro das costas, servindo apenas como apoio secundário. Porque o peso em si está sobre os ombros. Deixando o queixo pressionar bem o peito, massageando sua tireoide e paratireoide. Deixando o queixo encostar aqui no peito, massageando sua tireoide e paratireoide. Deixando o queixo encostar aqui no peito, massageando sua tireoide e paratireoide e paratireoide. Deixando o queixo encostar aqui no peito, massageando sua tireoide e paratireoide. Deixando o queixo encostar aqui no peito, massageando sua tireoide e paratireoide. Controlando com o abdômen, sem deixar o pescoço sair do chão. Sem fazer aquele efeito chicote. Isso, muito bom! E para compensar, a gente vai fazer agora o peixe. Os pés podem ficar esticados de ponta, as mãos ao lado do quadril. Vai se apoiar nos cotovelos e vai descer a cabeça até o chão, encostando o topo da cabeça no chão. Vai permanecer com a garganta bem aberta, o peito bem aberto, com a metade do tempo da vela. 30 segundos. Inspiração livre. Muito bem, desfaz. Pode abraçar os joelhos. E movimentando sua coluna de um lado para o outro, massageando sua coluna. E quem quiser, quem puder, pode repetir a vela mais duas vezes, junto comigo. Quem não quiser, quem não puder, pode fazer qualquer outra postura nesse intervalo. Prepara, então, que eu vou fazer a segunda. Pode entrar na vela. E vamos manter. Você pode manter a sua concentração nos dedões dos pés. E vamos manter a sua concentração nos dedões dos pés. E vamos manter a sua concentração nos dedos. E vamos manter a sua concentração nos dedos. E vamos manter a sua concentração nos dedos. Muito bem, vai descendo devagar, vértebra por vértebra, sente o pescoço do chão, a cabeça do chão, entra no peixe. Mão de bem, desfaz, abraça os seus coelhos. E vamos para a última repetição da vela, para quem quiser pode começar e mantém. Mão de bem, desfaz, abraça os seus coelhos. Mão de bem, desfaz, abraça os seus coelhos. E pode fazer o último peixe. Mão de bem, desfaz, abraça os seus coelhos. Muito bem, desfaz. Pode abraçar os coelhos, movimentar a coluna de um lado para o outro, mensageando. E pode relaxar agora um pouquinho, soltando as pernas, soltando os braços. Desfaz, respirando profundamente. Pode aproveitar esse momento para refletir sobre como está, como estão os seus pensamentos. Se você tem pensado muito no passado. Se você tem pensado muito no passado. Se você tem pensado muito no futuro. Ou se tem conseguido manter a sua mente no momento presente, aqui e agora. aproveitando cada momento. Aproveitando cada momento. Aproveitando cada momento. Ou se tem se sentindo contrariado por algum motivo. Ou ansiosa, preocupada. Vai fazendo essa auto-reflexão sem julgar. Apenas se auto-observando. Para desenvolver cada vez mais a autoconsciência, o autoconhecimento. aprendendo a lidar com o seu mundo interno. Aprendendo a ressaltar aquilo que você tem de melhor dentro de si. E usar isso nas suas relações, nos seus projetos pessoais, profissionais. Muito bem. Podemos virar para o lado direito. E nos levantarmos devagarinho. Para sentarmos e fazermos a nossa auto-massagem. Livrando essa energia de amor para cada partezinha do nosso corpo. Lembrando que o objetivo da auto-massagem é principalmente trabalhar nosso sistema nervoso e sistema linfático. Então, uma massagem mais sobre a pele. Mais sobre os gângulos linfáticos. Do que sobre os músculos em si. Então, vamos passar nossas mãos. Nosso couro cabeludo. Depois, nossa testa. Sobrancelhas. Energizando novamente as mãos. Vamos colocar as palmas sobre os olhos. Depois, já massageando aqui as narinas. Boca. Todo o rosto. Com os polegares, vamos massagear os gângulos linfáticos embaixo do queixo. Da ponta do queixo até lá pertinho das orelhas. Depois, as orelhas. E o pescoço. E o pescoço. Energizando. Vamos trabalhar agora o ombro. A articulação. Vai descendo pelo braço. Coutiveiro. Antebraço. Couto. Couto. Calma da mão. O sangue. Regoreiro. E os gângulos linfáticos da axila. Cout Ele该á. Outro lado, ombro, braço, cabelo, braço, punho. Palma da mão, dedo, parte interna, ligando os linfáticos da acílula. Depois, vamos energizar essa região do timo, que está embaixo do osso externo. Na frente do corpo, na parte de trás também, as costas. Outro lado. Pode dar os soquinhos aqui na lombar. E vamos agora fazer nosso mudra para trabalhar os órgãos internos. As mãos nas laterais aqui da cintura, os polegares lá perto dos rins. Inspire. Expire. Vai soltando o ar, levando os dedos na direção do umbigo. E aperte delicadamente, levando o queixo no peito, projetando o tronco para frente. Vamos ficar oito segundos sem ar. Levando os dedos lá atrás, como se quisesse encostar na coluna. Inspire. Relaxe. Solte as mãos. Mais uma vez. Coloque as mãos na cintura. Inspire. Expire. Soltando todo o ar, andando com os dedinhos até o umbigo e apertando delicadamente. Sem ar por oito. Respire. 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 Inspire. Desfaz. Expire. E a última vez agora. Posicione as mãos e inspire. Expire. Soltando todo o ar. Oito. Sete. Seis. Inspire. Muito bem. Agora vamos massagear os glândulos linfáticos da virilha. Nessa região da virilha. Depois, puxa a perna. Parando aqui no joelho para massagear essa articulação também. Em cima e embaixo. Traz o pé. Pode só mexer aqui um pouquinho de cotovelo. Tornozelo. Cotovelo. Depois o pé. Os dedinhos do pé. Toda a sola do pé. Vem. Vem. Agora do outro lado. A gente vai relaxando o corpo. Dá vontade de bocejar, né? O corpo já está preparado para o relaxamento. Vem. Vem. Puxa. Perna. Puxa. Joelho. Puxa. 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 E pé novamente. Puxa. Os dedinhos do pé e a sola do pé. Lembrando que a sola do pé contém uma série de determinações nervosas, assim como a palma das mãos e as orelhas. É muito bom massagear essas regiões. Muito bem, fechamos então a nossa automassagem. Quem quiser pode dar umas batidinhas para o corpo. E vocês podem deitar de barriga para cima. Soltando as pernas, soltando os braços. Entrego, confio, aceito e agradeço. Vai se lembrando dos diversos motivos de gratidão em sua vida. E vai deixando essa energia da gratidão permear todo o seu corpo e preencher cada célula do seu corpo. Deixando bem leve e bem relaxado. E vamos nos inspirar com os pensamentos de BR Sarkar. Deve-se sempre lembrar que o valor do dinheiro está na sua utilização. Quando o dinheiro é acumulado em quantidade maior que é necessária, o mesmo se torna sem valor por falta de uso. O dinheiro mantido ocioso e sem valor torna a pessoa responsável pelas injustiças perpetradas contra os famintos e os maltrapilhos. A acumulação passará a ser proveitosa quando a sua utilização criar oportunidades aos outros. A acumulação passará a ser proveitosa quando a sua utilização criar oportunidades aos braços. A acumulação passará a ser proveitosa quando a sua utilização criar oportunidades aos braços. A acumulação passará a ser proveitosa quando a sua utilização criar oportunidades aos braços. A acumulação passará a ser proveitosa quando a sua utilização criar oportunidades aos braços. Amém. 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 Muito bem. Devagarinho. Vai retomando a consciência do seu corpo. Fechando seus pés. Fechando as mãos. Se expediçando. Os braços largos. E virando para o lado direito. Para permanecer em posição fetal por alguns instantes. E pode subir lateralmente. Para sentarmos. Fazer uma breve explicação coletiva. Estão sentados na postura confortável. Com as mãos entrelaçadas sobre o colo. Coluna ereta. A língua no céu da boca. Os olhos fechados. Vamos manter o mantra. Vamos manter o mantra. com essa fonte de amor infinito. Que existe dentro de você. Vai encontrando esse local interno. Esse local interno. De paz. De bem estar. De felicidade. De sabedoria. E vai percebendo que essa mesma fonte de amor infinito. de amor incondicional. Que existe dentro de você. Que existe dentro de você. Também existe dentro de cada ser. E vai sentindo esse amor crescer cada vez mais dentro e fora. E vai seguindo esse fluxo de amor divino. De amor incondicional. Que permeia todo o universo. E vai se sentindo como uma gota que se dissolve no oceano. O seu eu individual vai se dissolvendo. No eu cósmico. Esse fluxo de amor cósmico. Tudo é amor. Tchau. 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 Cada uma de vocês, toda a pureza da minha mente e todo o amor do meu coração. Namaskar.